Música Muito bem pessoal, estamos de volta com o programa Cidade em Ação, hoje segunda-feira e agora nós temos a presença do nosso amigo que é músico-piloto Alberto Távora. Tudo bem Távora? Como eu estava lembrando uma música do Jorge Bem, é Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite a todos vocês telespectadores da MNTV. É o jeito que eu começo o programa, essa é a minha frase de começar o programa. Mas essa é do Jorge Bem também, tem uma música, bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Bom, o Távora está conosco hoje aqui, além de ele ser músico, ele também fez um curso, já fez o curso de piloto, já está voando aí. Sim. No céu de origem da região, conta um pouquinho para nós dessa nova fase do Távora Músico. Na realidade é o seguinte, eu fiz o meu primeiro curso, eu tirei a minha primeira licença em 1997, a primeira licença é chamada PP, o piloto privado. E de lá para cá, eu fiquei voando em alguns aeroclubes que eu passei. O ano retrasado, então, eu tirei a licença de piloto comercial e agora eu estou me preparando para tirar a licença de instrutor de voo. Esse é o meu objetivo. E durante toda essa formação, eu tenho voado e isso tem se identificado bastante aqui na região, por conta do interesse das pessoas em conhecer a nossa maravilhosa região por cima. Ontem, por exemplo, eu fiz cinco voos, subi e desci, subi e desci com pessoas que ficaram maravilhadas com todo esse visual aí que a nossa região oferece. Porque as pessoas não imaginam como que é a cidade de Ourinhos, Salto Grande, Chavantes. Nós temos uma represa aqui gigantesca, com imagens maravilhosas. Sim, o potencial ecoturístico aqui, quando alguém realmente focar nisso com seriedade, Ourinhos e aqui a região Ribeirão Claro, aqui onde tem o lago, Chavantes, tudo isso, realmente vai se destacar no cenário turístico do estado de São Paulo, com o governo do estado do Paraná também. É muito bonito por cima. Aliás, vocês estão devendo esse voo comigo para nós fazermos uma matéria. Exatamente, nós vamos fazer uma matéria, gente, sobrevoando Ourinhos aqui, Ribeirão Claro. Dá para ir até Ribeirão Claro? Sim, até onde você quiser. Chavantes, dependendo do curso. Estou brincando. Mas realmente é maravilhoso. A hora que você cai ali para Ribeirão Claro, eu sou suspeito de falar, né? Eu sempre estou indo para lá, é um lugar lindo. Exatamente. Mas, Tavra, as pessoas ficam perguntando, aqui em Ourinhos tem curso de piloto? Conta um pouco para nós, como que funciona isso? Bom, aproveitando essa oportunidade, então eu vou apresentar ao telespectador, na realidade, qual é a formação de curso de piloto? O curso de piloto, na realidade, ele se inicia com a primeira licença, chamado PP, ou piloto privado. O piloto privado, na realidade, é um curso que você vai, sim, aprender a voar, tirar um avião do solo, fazer um voo em cruzeiro, pousar o avião, é óbvio. Mas ele é dividido em duas partes, ou seja, a parte teórica e a parte prática, compreendeu? Sim, sim. Por falar nisso, é naquela ou nessa? Naquela lá, está a letrinha lá. Você olha para as letrinhas lá, você está olhando para o povo. Então, eu acredito que o pessoal, o curso de PP, ele é, na realidade, dividido em duas partes, o teórico e o prático. O teórico, na realidade, aquele interessado, ele vai ter que fazer um curso de quatro meses numa escola homologada, que, respondendo a sua pergunta, a Ourinhos possui essa escola homologada, em breve terá também mais uma outra, daqui a uns oito meses. E o piloto privado, ele vai ter que fazer o curso teórico e vai aprender cinco matérias, Abner. Regulamentos de tráfego aéreo, meteorologia, conhecimentos técnicos que passa, que aborda a parte de motores, etc e tal. A aerodinâmica, que é a parte da física e, por fim, a meteorologia, ou, é, meteorologia, não, perdão, navegação. Que é óbvio, você, para tirar o avião do chão e ir para qualquer cidade, você tem que saber como sair de Ourinhos e ir até Londrina. E de Londrina, como chegar até Ourinhos. É a matéria navegação aérea que ensina isso. Que legal, Tavora. Entendeu? Agora, as pessoas também devem perguntar, mas custa muito caro isso, Tavora? É uma coisa, assim, impossível de se fazer, porque além de você imaginar que isso é um investimento, isso pode ser um projeto de vida. Aliás, piloto privado hoje é um negócio que é um bom investimento, né? Uma carreira muito legal. Então, ok, vou pegar justamente fazendo o gancho com essa que você falou, piloto privado. Vamos lá. Ourinhos tem, sim, a escola de aviação civil, que é o famoso aeroclube de Ourinhos. Escola essa, inclusive, que eu dei aula há quatro anos lá dentro, aulas teóricas, formando pilotos, que hoje são meus amigos. Estão na TAM, na Gol e outras empresas aéreas, ou no ramo da agricultura, ou seja, o piloto que realiza a pulverização, né? Piloto agrícola. O PP, Abner, é importante o interessado saber que o PP ou o piloto privado, na realidade, é a primeira licença da pessoa, mas isso não o dará condições de ele trabalhar profissionalmente e exercer a profissão de piloto. O piloto privado é mais ou menos assim. Você, que quando tiver o seu avião, vai precisar de um piloto que o leve até seja onde você quiser. Então, você pode pegar e falar para o cara que é piloto privado, você pode me levar até tal cidade e retornar? O piloto privado fará isso sem remuneração. Nós costumamos falar que uma analogia é aquela carteira de motorista amador, entendeu? Mas ele não pode trabalhar como motorista numa empresa, mesmo sabendo dirigindo o caminhão. Para que ele possa trabalhar numa empresa e ser remunerado como motorista, ele tem que ter uma carteira de motorista que dê condições para isso. A mesma coisa na aviação. Ser piloto privado não lhe dá condições de você trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Você vai ter que tirar uma outra licença, que é então denominada PC ou piloto comercial. Fará justamente mais cinco matérias, um curso teórico, terá acumulado um número de horas e aí então você vai ter que partir para o lado da sua profissão que você deseja. Seja executivo, PLA, trabalhar como agrícola, piloto, entendeu? Qualquer coisa. Então, o primeiro passo, vamos dizer assim, vamos imaginar que seja uma escola. Então, o ensino fundamental seria o PT. Piloto PP, piloto privado, exatamente. Aí vem o ensino médio, que seria o piloto comercial. Vamos colocar o piloto comercial. Isso aí, piloto comercial. Mais ou menos. Piloto comercial. Aí depois o ensino superior, aí você vai fazer outros cursos para ser professor, sei lá o que. Então, vamos pegar essa tua analogia. Primeira coisa, PP, agora eu quero trabalhar e ser um piloto profissional. Você vai ter que fazer o PC, piloto comercial, volta a dizer, cinco matérias, tem o número de horas já acumuladas. Quanto tempo aproximado para tirar um... O piloto privado, para que você faça o cheque, com o checador ao teu lado no avião, você precisa ter no mínimo 40 horas. Ah, com 40 horas eu já pego o avião sozinho e vou fazer qualquer coisa? Não. Você vai ter que voar um pouco mais para o instrutor adquirir confiança e uma série de outras coisas, para então você começar a voar solo. Para que você então possa checar o seu PC, piloto comercial, além das cinco matérias que você vai estudar, você tem que ter dentro de uma escola homologada como o Aeroclube, 150 horas para que você então possa checar o seu piloto comercial. 150 horas. 150 horas. Tá. Falamos de custo ou não? Falamos, por que não? Esse é o grande obstáculo hoje na formação de pilotos no Brasil. A avigás ou a aviação utilizada pelos aviões, ela é de certa forma sim cara. Então uma hora hoje, para você ter uma ideia, uma hora num avião de instrução para dois lugares está em torno de 320 reais, 350 cada hora. Multiplica isso por quatro. Então vamos colocar o seguinte só, para fazer um exemplo, quatro vezes três. Quanto que deu? Todo mundo perdeu o matemático? Doze. Doze mil só das 40 horas aí por baixo. Ah, dois mil. Isso, mais dois mil do curso teórico, já 14. Aí você tem que fazer todos os exames médicos, isso é importantíssimo, ou no hospital da aeronáutica ou em clínicas homologadas para isso, que já aqui na região nós temos em Londrina, a mais próxima, para saber se você está apto. Porque de repente você pode ser um camarada que entenda muito bem essas cinco matérias teóricas, mas você para botar o bumbum num avião, você precisa estar com a saúde em dia. Com certeza. O que pode dar assim de mal súbito quando você estava um ano estava? Durante todo esse tempo que eu estou envolvido com aviação, eu vi três casos que foram reprovados, na realidade, assim quando o camarada fez o exame médico, foi no quesito visão. Então, eu me lembro muito bem que tem uma maquininha que você olha e você vê quatro luzinhas do lado direito, quatro luzinhas do lado esquerdo. Então, o oftalmo ele pergunta, qual está mais à frente ou qual está mais para trás? E as pessoas não conseguem definir isso. Aí você me fala, isso reprova? Sim. E o que significa e para que precisa fazer esse teste, um dos testes oftalmológicos? É para saber se o ser humano, o candidato, ele tem noção de profundidade. Porque como é que você vai saber se você está chegando alto ou baixo numa pista? Você precisa ter noção de profundidade. Isso reprova. Interessante. Tábora, uma pergunta da Olisneia. Olha que nome bonito. A Olisneia, ela quer saber o seguinte. Ela vai me matar, né? Está assistindo o programa. A Olisneia, a famosa Neia. Tudo bem, fica tranquila, fica tranquila em casa. Um abraço para você. Ela quer saber se a procura de mulheres por esse curso tem aumentado. Pergunta interessante. Neia, né? Neia. Neia, boa tarde. Sim, tem aumentado. Entra uma hora aí na internet, digita pilotos, mulheres ou femininas, qualquer outra coisa que você possa digitar. Você vai ver que já tem um grande número de mulheres, inclusive comandantes das famosas empresas de linha aérea, aí, Gol, Tan, Zui, por aí afora, que já estão no domínio da aviação. Em Ourinhos mesmo, eu dei aula para duas moças, três moças que hoje já estão na ativa. Inclusive, nós temos uma moça que está fazendo piloto comercial dela, ela está em Houston, não, em Dallas, perdão, em Dallas, se especializando. Aluna de onde? Daqui de Ourinhos. Que legal, Tavra. Quantos minutos nós temos, Joaninha? Eu estou com 11. 11? Então, tá, eu já vou concluir o meu bate-papo com o Tavra, mas quero mandar um abração para a Rafaela Haddad, a Liz Dave, Victor Espompa, que jogadora de basquete, que você conhece, já jogou muito aqui para a Ourinhos. A Neia, que está assistindo o programa, a Rafaela está assistindo o programa também, o pessoal da Silene Imóveis, um abraço a todo mundo lá. E para concluir, Tavra, quem ficar, assim, maravilhado com essa nova ideia, é possível ser piloto, né, e aonde encontrar, aonde que faz para começar a ter mais informações ou para começar um curso desse? E quando vai ter o curso? Na realidade, o curso, como eu falei, são quatro meses, o teórico e fora as outras coisas que eu falei rapidinho sobre o exame médico, depois você tem que ter dinheiro para fazer, são as horas práticas, né, ou seja, pilotar. Então, o curso é dividido em teoria e prática. Aqui em Ourinhos, nós temos, desde a década de 40, formou muitos pilotos aqui, o Aeroclube de Ourinhos. Telefone lá é 3324-2244, o e-mail aeroclubedeourinhos, tudo junto, aeroclubedeourinhos, arroba, hotmail.com. Você pode manter contato por lá para obter melhores informações. E, lembrando que também daqui a uns oito meses, também estará chegando aqui na nossa região, mais uma escola de aviação civil, que, oportunamente, será comentado o local, o nome, etc., e tudo, para que vocês possam também ter mais essa outra oportunidade. Esse é o primeiro passo. E, se precisar de alguma coisa, por favor, o programa Cidade em Ação, também, será, com certeza, a partir de agora, o portal de entrada para esclarecer dúvidas a respeito da formação de pilotos. O Abner, com certeza, aqui é um grande entusiasta da aviação também. E, por favor, se precisarem, me procurem através do Facebook, que eu estarei à disposição para poder esclarecer dúvidas e orientá-los a respeito de como se tornar um piloto, ou a aeromoça, ou também o comissário de bordo. Não temos esse curso aqui, mas a gente sabe indicar onde tem, ok? Sem contar que, em breve, nós vamos bolar uma promoção aqui, um sorteio de um voo. Para quem nunca conheceu Oourinhos, lá do céu, lá de cima, nós vamos fazer um sorteio fantástico aqui em breve, né, Tavora? Já vamos ver os parceiros que vão trabalhar conosco aí, para custear esse voo. E, já pensou você, conhecendo Oourinhos e toda a região no céu? É lindo, é lindo, é lindo. Legal. E, para concluir, desculpa, quem quiser, Alberto Tavora é o meu Facebook. Tudo o que eu faço com relação à aviação, eu tenho postado lá. E, ali, vai estar meu e-mail também, para contato sobre voo panorâmico, voos na região, etc. Formação de pilotos, por favor, entre em contato. Alberto Tavora, eu estarei aceitando a solicitação de amizade com muito prazer, ok? A Eniel Cipereira Silva está mandando um abraço para você. Oi, Tavora, boa tarde para vocês. Ligadinhos aqui na Vila Margarida, está vendo? Beijão para vocês também, muito obrigado, viu? Tavora, muito obrigado pela participação, pela presença aqui. E daqui a pouco, né, daqui a pouco não, em breve nós vamos fazer uma matéria mostrando como que é essa escola, como que é o voo, né? É você, você vai estar lá com a câmera filmada, dentro do avião e fora do avião. Será que eu não consegui, né, Alberto? Sei não, hein? Não, você já conseguiu ser o Homem-Aranha? Não, aí você tem que lembrar também, né, Tavora? Você tem que lembrar, né? Pelo amor de Deus. Então, tá bom. Homem-Aranha, você... Bom, não vou falar com quem você parece. Posso falar? Olhando para ele, olha bem, com quem que esse homem parece? Se você acertar, você vai ganhar um prêmio. Vou dar uma dica? Não, não posso falar. Com quem que ele parece? Olha esse bigodinho. Eu tenho que dar um prazer. Olha bem esse bigodinho, né? Se você acertar com quem ele parece, você vai ganhar um prêmio do programa também, tá? Bom, gente, hoje eu vou sortear aquele porta-retrato lindo da São Francisco. Coloca para nós vermos aí, minha querida Joana. Esse porta-retrato tamanho família pode ser seu, né? É só você mandar um WhatsApp para o nosso número que está aí na tela. Ou então compartilhar a nossa live aqui, assim como fez a Inielce, como o pessoal está fazendo aqui no Facebook, né? Então, vamos compartilhar a live para vocês concorrerem hoje no final do programa. Nós faremos esse sorteio, desse lindo porta-retrato para vocês, tá certo? Bom, podemos falar da São Francisco rapidinho, Joaninha? Dá tempo ou não? Vamos falar? São Francisco Presentes fica lá na Domingos Camerlin Caló. O Tavra já conhece. Olha, é uma loja gigantesca. Tem de tudo para a sua casa, sua empresa. São artigos de presentes, decoração, eletrodomésticos, brinquedos, papelaria. Tavra, tem tanta coisa, rapaz, que você fica até perdido lá. E você que gosta de ferramenta, Alacamp, Pesca, tem para você também, viu? Calçados, presentes, bolsas. Olha, tudo para a sua festa também na São Francisco. 1,99, 3, 3, 2, 2, 7, 1, 8, 8, Domingos Camerlin Caló, 2620. Lembrando, está aí na tela tudo em até 10 vezes sem juros para você. Show de bola, né? Show de bola. Um abração para o João e toda a galera da São Francisco Presentes, tá certo? Vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos e vamos falar sobre a vacinação contra a raiva. assunto muito importante e também um chá beneficente em prol da Rede de Combate ao Câncer de Oriente. Já já estamos de volta.